Em repetitivo, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não cabe execução fiscal contra gerente que deixou a empresa sem dar causa a posterior dissolução irregular. A primeira sessão do STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, tema 962, estabeleceu a tese de que o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa a sua posterior dissolução irregular, conforme artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional. Para a relatora do tema, a ministra Suzete Magalhães, a súmula 430 do STJ, segundo a qual o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só a responsabilidade solidária do sócio-gerente, explicita que a simples falta de pagamento do tributo não acarreta automaticamente a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no Código Tributário Nacional. De acordo com a ministra, é indispensável para tanto que ele tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa, tese firmada no tema 97 do tribunal. Para a ministra, a responsabilidade pelo débito tributário deve recair sobre aquele que pratica o fato ensejador da responsabilidade. Ela explica que não tendo o ex-sócio concorrido para a dissolução irregular da pessoa jurídica executada, não pode ele ser responsabilizado pelo fato. A relatora ressalvou dessa conclusão os casos de fraude, simulação e ilícitos análogos na dissolução irregular da pessoa jurídica devedora, bem como as hipóteses em que o sócio-gerente que se retirou tenha praticado, quando do fato gerador, ato com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos.